Os três estados que têm tradição nessa arte é a Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, as maltas, uma capoeiragem carioca famosíssima, a perseguição foi muito que acabou exterminando ela. Em Pernambuco, também, ela se transformou em frevo. Quem criou o frevo foram os capoeiristas. E a Bahia é a única capoeira do birimbau. A capoeiragem carioca não tem um birimbau. Nem a capoeira pernambucana. Então, na Bahia, tem duas matrizes. É a Angola e a regional. As capoeiras do birimbau. Então, se não fosse o birimbau, talvez não existisse a capoeira. Porque a Bahia conseguiu camuflar a capoeira. E a partir da Bahia, ressurgiu a capoeira em todo o Brasil.